Começando mais um dia aqui, o último dia infelizmente, em Ouro Preto E aqui em Minas Gerais, quase o último dia Com essa visão aqui, incrível, da serra, cara Isso aqui é maravilhoso, a gente amou E agora tem que aproveitar, né? As últimas 24 horas aqui nessa terra maravilhosa Então, bora lá! Mais um dia de friozinho aqui, tá tão gostoso Vou mostrar o café da manhã, que maravilhoso Gente, isso é caldo de chocolate para pôr no bolo Nossa, realização de história E assim, nos despedimos do nosso hotel delicioso Ah, gente, tudo que é bom acaba Fazer o quê? Mas foi massa Foi massa pra caramba A gente conheceu pessoas incríveis A Lu, a Ju, a Cam e o Bolo A Lu, a Ju, a Cam e o Gustavo Gente, foi um prazer Se algum dia vocês verem isso Por favor, vejam Foi massa demais Como tem gente boa no mundo, viu? É por isso que é massa viajar Conhecer a gente Agora vamos continuar a viagem E ainda não acabou Não acabou, o sonho não acabou Então, esse lindo aqui atrás É o Museu da Inconfidência Infelizmente, mais um museu que não dá pra filmar dentro Mas, olha, a exposição é muito legal Falar não só apenas da Inconfidência Mineira Que foi aquele movimento separatista Que teve como um dos expoentes tiradentes Que inclusive foi enforcado nessa praça Que se chama Praça Tiradentes Esquartejado Esquartejado Não queria falar Tirem as crianças da sala Foi bem feio o negócio Mas também tem restos mortais De diversos Inconfidências Com suas histórias e tudo mais Que foi na época de Getúlio Vargas Que trouxeram os restos mortais aqui E além dessa questão da Inconfidência Mineira Tem também diversos Móveis, roupas Símbolos de toda a época colonial Aqui E também da época que Ouro Preto Era a capital de Minas Gerais É muito legal Fala desde a época Do início da exploração de ouro No século XVII Até depois O domínio português Vale a visita, viu? O ingresso é só R$10,00 É inteira R$5,60 E bem acessível Tem elevador também Muito legal o local, viu? Sobre a história do Tiradentes Eu vou deixar um link Aí embaixo Pra vocês acharem Um canal muito legal de história Vocês vão curtir pra caramba, tá bom? Vou deixar linkado aqui Então a gente saiu de Ouro Preto agora Já demos tchau, chorando Com vontade de voltar Talvez em uma época mais de boa, né? Mais calminha Não sei se é carnaval ou páscoa Dizem que páscoa também lá É muito cheio Então ficou aquele gostinho De quero mais Foi muito legal, gente Que viagem gostosa E agora vamos lá pra Congonhas Que é uma cidade aqui perto Que tem aquela igreja Que nas escadarias Ficam as esculturas dos profetas Feitas, né? Cuja autoria falam que é do Aleijadinho E daí se nunca me encontrar Um restaurantezinho bonitinho, né? Gostoso Vamos já almoçar Eu já tô com fome Nossa, também tô Finalmente estamos almoçando Aqui num restaurante Chama Armazém Santa Rita O povo, pelo jeito, estava com muita fome Apesar de falar que só comeriam salgadinho Eu morrendo de fome comendo bem É por quilo aqui Mas um preço bom, né? E daí depois vamos lá ver as obras de Aleijadinho Olha o que eu peguei Bifinho, frango Feijãozinho Banana da terra frita E pra não deixar de lado Torres Dinho A prada é proibida para menores Aí gente, depois daquele almocinho gostoso Delicioso de comida mineira Viemos aqui até o Alto do Morro Na cidade de Congonhas No Santuário de Bom Jesus de Matosinhos Ele tá em reforma Mas o principal A principal atrativa aqui São as 12 esculturas De 12 profetas Feitas por Aleijadinho Por volta de 1800 E são feitas em pedra sabão Por isso que tem um bando de placas Falando Gente, não escrevam nas tátuas É triste, né? As pessoas infelizmente não respeitam Mas é porque a pedra sabão é super delicada E é cada detalhezinho que dá gosto de ver Olha aí de perto Agora bora seguir nossa trip Que ainda tem uma hora e meia Duas horas pra chegar em BH Chegando lá A gente ainda pretende fazer mais coisas Vamos lá Gente, olha que cachorro lindo Então continuando Essa é a Praça da Liberdade Ao redor dela fica o Circuito da Cultura Que basicamente é um conjunto de museus Centro de Cultura Muito legal Entre os quais esse daqui Que é o Centro Cultural do Banco do Brasil Só que, novamente, não pode filmar lá dentro Esse é o único que tá aberto também Hoje é a Quarta-feira de Cinzas Então não vamos conseguir entrar em nenhum deles Mas pelo menos vamos conseguir mostrar por fora Como os prédios são bonitos A gente tava andando aqui pela Praça da Liberdade Cara, e de repente a gente viu um prédio bem interessante E olha só quem fez Oscar Niemeyer, cara Muito doido, né? Olha só o visual dele É realmente bem interessante Essa belezura aqui é o Palácio da Liberdade Ele foi por muitos anos a sede do governo aqui de Minas Gerais E foi construído em 1837 Só depois passou a sede pra outro lugar Pra Palácio Tiradentes E antigamente não existiam esses portões aqui Tá vendo que é tudo estilo neoclássico Inclusive a construção Não existiam esses portões tudo aqui ao redor E a praça, ali na frente Que nós já filmamos A Praça da Liberdade Era conectada a ele Não existia essa avenida também E era um jardim gigantesco Finalmente chegamos aqui no nosso hotel A gente tá bem cansadão Mas olha só, vou fazer um tourzinho do quarto A Pri está quebrando coisas lá no fundo Como vocês puderam ouvir E pô, o quartão é enorme aqui, olha só Vou mostrar pra vocês aqui Aqui tem essa geladeirinha Com frigobarco Com mesa Suporte Duas poltroninhas de canto Tem essa moça aqui também Que vem no quarto Duas poltroninhas Olha, super mega decoração Essa camona que é muito boa É uma delícia TV, ar-condicionado Telefonezinho ali no canto Um mini closet Do banheirinho Aqui Ajeitadinho, bonitinho Tá limpinho É o mais importante E essa aqui é a visão que a gente tem Bom, agora é o seguinte A gente vai descansar um pouco Porque a viagem foi longa A gente andou bastante hoje E depois vamos sair Quem sabe a gente vai Num restaurante bem diferente hoje Depois eu vou mostrar A gente vai mostrar pra vocês A gente veio pra conhecer o Spartan Bug Bug É um bar, restaurante De comida escandinava Vicky Hugo vai tomar sua cerveja No chifre Saúde Boa Muito boa Vamos escolher a nossa comida agora Vamos Galera, infelizmente nossa viagem chegou ao fim A gente tá triste por estar saindo daqui de BH Porque olha A gente amou essa terra Minas é muito legal Os sabores Conheçam Minas Conheçam Minas Gerais Vocês vão amar Gente, é o seguinte O nosso vídeo vai ficando por aqui A gente espera que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente produziu A gente produziu essa série com muito amor e carinho pra vocês E pra ficar também na nossa memória Então se você gostou dessa série toda Já sabe, deixa aquele likezinho pra nós Curtidinha Um comentariozinho Aquele de encher o nosso coraçãozinho de amor Se inscreva no canal E acompanha a gente Isso aí Acompanha a gente no nosso Instagram também A gente vai postar várias fotos nessa viagem lá Muito obrigado gente Até a próxima viagem Tchau Tchau Tchau